De volta com agora o seu programa da comunidade, meio-dia e 14. A gente já abre esse bloco com informação ao vivo, porque na manhã de hoje um corpo do sexo masculino foi encontrado em uma área de mata no bairro Jesus Bideu, na Zona Norte. A vítima tinha perfurações de balas nas costas. Taciso Lime ao vivo com a gente. Taciso, o que você sabe sobre isso? Já identificaram o corpo? Olá, novamente Alexi. Boa tarde para você, telespectador do programa agora. Olha Alexi, esse corpo desse homem foi encontrado em uma área de mata, ali na Avenida Santa Marta, que fica no bairro do Jesus Bideu, Zona Norte aqui da capital. Ele foi encontrado com várias perfurações feitas por arma de fogo nas costas. Quem encontrou o corpo desse homem foi os próprios moradores ali do bairro, e dizem que nunca viram ele ali pelas redondezas. No momento, ele trajava uma camisa xadrez e uma calça jeans. E olha Alexi, ele não foi identificado e também ainda não é possível dizer se ele foi assassinado ali no local ou se o mataram e depois abandonaram o corpo ali na região. O Instituto Médico Legal já realizou a remoção do corpo e agora a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. Alexi, eu volto com você aos estúdios. Ok, Tassísio, obrigado. Mais um caso a ser investigado pela Polícia Civil, pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros. E não é o último de hoje, né? Com certeza mais pessoas vão morrer dessa forma aí. Envolvimento com tráfico, envolvimento com atos ilícitos, sempre vão resultar nesse tipo de tragédia. Morte incerta. Tiros nas costas que denunciam que provavelmente ele tentou correr, fugir. O corpo ainda não foi identificado, mas é um trabalho para a Polícia Civil e para o ITEP, que deve inclusive acionar a família, familiares de pessoas que estejam desaparecidas para realmente reconhecer esse corpo que aparece aí agora na imagem. Tá bom? E moradores do bairro Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus, estão pedindo ajuda. Segundo eles, 200 mil reais foram destinados em 2014 para aplicação de asfalto naquela região. Mas essa obra nunca aconteceu. A repórter Débora Martins foi até o local e conheceu de perto essa situação que você vai ver agora. É isso mesmo, Alex. Nós estamos aqui na rua 11B, no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus, para acompanhar a situação aqui dessa rua. Os moradores enviaram para o WhatsApp da produção, contando aqui a situação da rua. Olha só, ela começa. Parte da rua tem asfalto, só que o resto foi esquecido. Então, gente, eu vou descer aqui, ó. Porque a situação aqui não está fácil. Corre o risco da repórter cair, despencar, para conversar com uma das moradoras. Tem moradores aqui, Alex, que moram já há 20 anos. E há 20 anos não passa um asfalto aqui na rua. E não é só aqui nessa rua, não. Tem problema em outras e outras ruas aqui no bairro Alfredo Nascimento. Quem está aqui comigo é a moradora? Ana Cátia. Ana Cátia, a situação por aqui não está fácil. Não, nunca esteve, né? Eu moro aqui já há 6 anos, mas tem moradores que já moram há mais de 20 anos aqui. E nunca recebemos infraestrutura aqui, né? Saneamento básico, coleta de lixo, tudo que nós temos direito, por sermos seres humanos, né? Nunca temos direito, mas época de votação, eles sabem nos enxergar, né? Inclusive, eu tenho aqui comprovantes que mostram que a gente recebeu. Foi aprovada emenda em 2014, onde a gente correu atrás, né? E foi disponível 200 mil, 200 mil para fazer a rua 11C, onde não teve como e a gente ia ser beneficiado também. E até hoje esse dinheiro, a gente não sabe por onde ele se perdeu. Esse valor é fantasma, ninguém viu, ninguém sabe. Falaram que iam beneficiar uma outra rua e aqui vocês já iriam no embalo, mas não chegou até aqui. Não, a gente não sabe onde ele se perdeu. Até hoje é onde ele vem caminhando de 2014 para cá, né? A gente está aqui esperando ainda, porque eles vêm, nos prometem, falam o que vão fazer. Chega verão, chega o chuvueiro, vamos fazer no verão. Chega o verão, acaba o verão e não aparece ninguém. Só na promessa. No tempo de chuva, isso aqui tudo alaga? Tudo alaga. Inclusive, minha casa, a gente teve que fazer um baldame mais alto, porque entrava diretamente para minha casa, água. Olha aí, fica o apelo aos órgãos responsáveis, a Secretaria de Infraestrutura de Manaus. Por favor, venha olhar que essa rua, há mais de 20 anos, tem moradores que moram aqui há mais de 20 anos e até hoje não passou nenhum asfalto, nem nessa rua, nem na outra rua. Por favor, então fica aí o apelo. Por favor, faça seu apelo aí para os órgãos responsáveis e também, quanto outros, melhor. Olha, a gente queria pedir aos nossos órgãos competentes que venham olhar por nós, que parem de estar nos lesando, né? Porque eu chamo isso lesamento, que eles vêm, nos prometem, prometem e não aparecem. Vêm, passam máquina, somem e aí não voltam mais. É preciso a gente chamar a reportagem para eles dar uma explicação novamente e prometer novamente que vão vir. A gente não precisa de promessa, a gente precisa de ação. Ação, porque o ano está terminando e a gente sabe que vem votação aí, né? Então não precisam mais nos lesar, o povo está de olhos abertos, não estão mais de olhos fechados. Então fica aí o recado e para quem quiser também mandar a denúncia aí, se tem algum problema na sua rua, entre em contato com a produção do programa, que a gente vai lá e vai mostrar o problema. É com você, Alex. É isso, Débora. Sempre entre em contato, o número é esse aí, 993276649. Participe. E sobre esse caso que a Débora mostrou na reportagem, a Seminf, a Secretaria de Infraestrutura, diz que já atua naquele bairro, com obras nas ruas 62, desculpa, e no Beco 63. A rua relatada já recebeu limpeza e ainda este mês passará por manutenção asfáltica. Fica o recado. Esse foi o retorno que nós obtivemos da Secretaria de Infraestrutura do município com relação ao caso relatado pela Débora Martins. E agora uma pausa. Agora sim a pausa. Viu, o Ricardinho? Errou na pausa ainda agora? Você aí de casa gosta de promoção? Eu estou aqui com a Esfirramania, que hoje vai ter sorteio, não é? E sorteio bom. Boa tarde a todo telespectador do programa Agora. Hoje é quinta-feira, dia de Agora Premiado, a Esfirramania vai sortear um combo de 15 esfirras e mais um refrigerante de 1,5 litro. Lembrando também que a gente tem as nossas unidades, tem delivery, tem promoções. Além dessas esfirras que a gente traz aqui, esses sabores, tem para mais de 40 sabores de esfirras e pastéis que são feitos na hora. Legal. Eu quero provar essa daqui de calabresa. Não, essa aqui é portuguesa ou o quê? Portuguesa e calabresa. Tira um pedacinho da portuguesa para mim, com a mão mesmo. Deixa eu descer. Ai, que delícia. Portuguesa, calabresa, frango catupiry, atum, entre outros sabores de pizza. Chega, eu vou derrubar as tuas esfirras daqui daqui a pouco, né? Pronto. Olha a pizza. Vamos lá dar uma provadinha. Esfirramania, se você quiser participar, o que é que tem que fazer para participar da promoção? É só ligar aqui para a gente e não dizer alô. Diz Esfirramania, a melhor de Manaus. Esfirramania, a melhor de Manaus. Se você quiser participar, liga para o telefone que está aparecendo aí na tela. 3307-3950. Estou engolindo, gente. Tenha paciência. E tem ganhador da semana retrasada, hein? Como é, filha? Tem foto do ganhador da semana retrasada. Tem foto do ganhador da semana passada? Tem para mostrar aí, produção? Põe aí na tela que foi o ganhador. Olha aí, olha. Foi lá, comeu, se divertiu com a família. E você também pode participar. É só entrar em contato com o número que aparece na tela, a nossa produção vai anotar o seu telefone e quando for daqui a pouquinho, mais tarde, no outro bloco, a gente sorteia. Você volta com a gente ainda, tá bom? Tá ok. Já já eu termino de comer a pizza. Minha gente, quer uma Manaus melhor para o seu futuro? Manaus está completando 350 anos e a gente está com aquele quadro mostrando a fala da população com relação ao que quer para a cidade, seja na saúde, na educação, na segurança, em todos os setores. Vamos ver mais um vídeo. A Manaus que eu quero é um trânsito melhor, mais dignidade, saúde, escola para os nossos filhos, uma escola de qualidade, porque se hoje é a escola de qualidade, você tem que ser particular. Porque é do governo que está, o que está não dá. Essa é a Manaus que eu quero. Você também quer participar do nosso quadro? Envie o vídeo para a gente, para o número que está aparecendo na tela, é o número de WhatsApp 993276649 e faça um vídeo na horizontal, dizendo aquilo que você quer, tá certo? Aquilo que você deseja para a sua cidade, para a sua localização, para o bairro onde você mora. Qualquer assunto é interessante, você manda para a gente, até 30 segundos na horizontal que nós vamos exibir ao longo da nossa programação. Combinado? E vamos seguir com mais informação. Quero aproveitar para mandar um beijo para você aí de casa, da Compensa. Você que está assistindo do Jorge Teixeira, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a você também que está acompanhando de Adrianópolis, aqui de pertinho de Nossa Senhora das Graças. Faz toda a diferença. Queremos receber vocês dos braços abertos diariamente nessa programação, que é sua, que é nossa, que é da TV em Tempo. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais informação aqui no Agora. Fica ligado, hein? É claro.